Olá, bem-vindo ao nosso canal Venho para esta notícia do ex-ator Guilherme de Pádua. Já deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. O ex-ator Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz Daniela Pérez, morreu vítima de infarto em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Igreja Batista da Lagoinha, onde o ex-ator compunha o time pastoral desde 2017. Com imenso pesar, a Igreja Batista da Lagoinha informa a morte do pastor Guilherme de Pádua, que nos deixou após sofrer um infarto na residência que morar em Belo Horizonte, informou o comunicado. De acordo com a publicação, Pádua liderava o Ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Antes disso, ele foi acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diversas áreas, sempre lidando com os desprezados e marginizados. A Igreja Batista da Lagoinha, desde o momento da conversão de Guilherme, abriu suas portas para ser, também, a sua casa. Guilherme pagou à justiça o que ela lhe impôs, como cremos que deve acontecer, e nós, como o corpo de Cristo, nos posicionamentos para sermos para ele e tantos outros já conenados por crime diversos, aquilo que a Bíblia nos instrui. O lugar da nova chance que apenas Jesus pode dar ao que se arrepende. Guilherme de Pádua assassinou Daniela Paris enquanto ambos trabalhavam na novela de Corpo e Alma da TV Globo, em 1992, no Rio de Janeiro. Eles faziam um par romântico na ficção criada pela mãe da atriz, Glória Pérez, e interpretavam Yasmin Bianchi e Bira. Investigações da polícia à época levantaram suspeitas sobre o então ator, que confessou o crime, afirmando que contou on a ajuda de sua então esposa, Paula Nogueira Thomas. Ele foi condenado a 19 anos de prisão, mas foi solto em 1999 após cumprir um terço da pena. A história foi tema do documentário da HBO Max, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que estreou neste ano. Deixe o like e se inscreva no canal.